Eu sei que você fala por aí que não Nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das ruas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Saiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nós combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada Das ruas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Saiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar E tá sentindo falta da cama amarrotada Das ruas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar A galera é massa Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem cedo lima Sem te encontrar Só oi, tchau Esse é o comportamento de um ex-casal Não volta em milimão, meu irmão Não volta em milimão 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 E minha boca tá sentindo Que hoje vai acontecer Já ficamos no quase Já bateu na trave Mas hoje a minha meta fica com você Já errei demais Eu quero ser certinho Solteiro e ser passado Eu quero é um casalzinho Tive uma boa ideia E talvez a minha boca E ser meu amorzinho E não é meu aniversário Mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Não é meu aniversário Mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Já errei demais Eu quero ser certinho Solteiro e ser passado Eu quero é um casalzinho Tive uma boa ideia E talvez a minha boca E ser meu amorzinho E não é meu aniversário E não é meu aniversário E não é meu aniversário Mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida ligada O que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Meu laço me espora Meu velho de irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida ligada O que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Meu laço me espora Meu velho de irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade Saudade de viola Saudade de viola Fade de esporas Afir dos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boiciciano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Cidade não é ambiente Um, dois, três, quatro Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Você pensa a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem? Tô nem aí Acha que eu já não te amo Vê assim No parte dos meus planos Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Vê assim Vê assim, vem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu me sinto essa maturidade Vê assim, vem que eu morro Vê assim, vem que eu morro Fim, vai me morrar Não dane com você Não tá dando certo Tanto é Tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Vê assim, vem que eu morro É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Supocado de saudade Eu vou fugir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a... Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda, que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.